Fala pessoal, meu nome é Michael Herr, eu sou criador de conteúdo e empreendedor Eu vou começar a fazer um canal aqui no YouTube e eu não sei sobre o que Mas, como sabemos, toda jornada tem um começo e esse vai ser meu começo Espero que vocês gostem do meu canal e sejam bem-vindos